O Move Elite, pra você desbloquear aí no seu game. Beleza? Mano, então bora pro vídeo que hoje é curtinho. Rezi Station Parte 2, mano, curte, comenta, dá like. Primeiro que o Rezi, tanto pra corte quanto pra arremesso, até mesmo antes disso, que é o cara dar o cross pra fazer o Rezi depois, é você saber o momento de usar ele certo, tá ligado? Vamos começar com o arremesso, que é muito mais simples, onde o pessoal tem uma mania que eu vejo, que é fazer o Rezi aqui e trocar pra cá e voltar, ou então fazer o Rezi e bater a bola no mesmo lugar. Fez o Rezi, bateu a bola no mesmo lugar. Isso visualmente, esteticamente, fica muito bonito. Pô, beleza, o cara tem o Rezi da hora. Pan, aí só olhou. Agora, imagina você fazendo esse move elitizado, deixando ele elite. Então, você começa a criar opção de corte e confundir a defesa. Primeiro momento, vamos consertar esse Rezi, que você só faz isso e bate bola de novo pra um crossover, o Rezi e o cross. Então, pum, o cara não foi, você volta no cross e corta pro outro lado. Você faz o chute ou você corta pra bandeja. Então, ó, entrou o pé de apoio, apoia o outro, faz o Rezi aqui, dá o cross, puxa, aí troca o lado, aí arremessa. Então, sai disso, pra isso, que é vinho, ó. Então, entendeu? É dribles variáveis, esse tipo de movimento aqui. Olha pra cesta, certo? Não faz, só porque você sabe fazer o movimento aqui embaixo. Mas sim, olha pra cesta, dá a entender que você, de fato, você vai, ó, arremessar, aí você corta. Aí você tem todos esses dribles. Não consigo trocar aqui e puxar. Mano, ó, pum, faz o oposto. Passa entre as pernas, puxa aqui, ameaça de novo, volta. Mas sempre se movimenta, não faz em linha reta sem os movimentos, certo? Não faz aqui e fica aqui. Passou a bola, se mexe. Mesmo que você não vá, a chance de você conseguir finalizar assim é muito maior do que você só vir aqui e ficar fazendo o move parado. Só ameaçando, tá ligado? O cara que tem a leitura defensiva muito boa, é muito difícil ele cair nesse primeiro reze, se você faz olhando pra ele. Não faz sentido você hesitar olhando pro cara aqui. Você tem que vir e olhar pra cesta. Então você vê, ó. Aí você vem. Suave. Já deu pra começar a entender que o reze não é só você ameaçar. Muito menos você trocar a passada de lado pra cá, certo? Eu vejo bastante dos moleques fazendo aqui e trocando pra cá. Pô, é bonito, é bonito de ver. Só que a ideia do reze, ó, sexta. Entendeu? Vai treinar o reze. Sexta. Mais um, ó, ó. Sexta. Certo? Travou o pé na frente, ó. Sexta. Então, mano, deixa o mais próximo possível. E sai da frente do cara pra você conseguir fazer a sua finalização. Beleza? Esse é o primeiro das variações onde você já vai fazer o reze com o cross. Tanto pro lado que você tirou a bola aqui, pra você bater pro outro lado e chutar. Quanto você já trazer ela entre as pernas. Fazendo aqui, tá? E puxando da direita pra esquerda. Beleza? Tem esses dois? Show de bola, mano. Agora faz esse aqui, ó. Puxou. Reze. Abre o quadril pra fora. Aí bate e vai pra bandeja. Esse... Por que a gente tem que ir pra bandeja? Porque ao mesmo tempo que a gente faz aqui, a gente pode dar esse step pra trás, fazendo com que a defesa saia na gente. Então esse é o momento onde você abre o seu quadril pra você cortar pro fundo. Beleza? Puxou. Ó. Abriu. Aí faz a bandeja. Esse é o segundo, mano. E vai ser esses três muito simples, tá ligado? Então, ó. Já vou começar. Primeiro e segundo. E terceiro. Primeiro que seria vim aqui, cortar e chutar. O segundo que é entre as pernas. Beleza? O cara não consegue puxar. Aí vem pro lado dele aqui. E o terceiro que é esse aqui. Puxando bem oposto aqui, ó. Abriu. Aí bandeja. Beleza? Beleza? Só pra vocês entenderem mais ou menos que o Hez, hein. O Hez de Teixe, ele te dá o leque. Ele, tipo, abre um leque de vantagens contra a defesa. Se o cara possivelmente levantar o braço contra você. Até mesmo se ele pular. Se ele pular, já era, mano. Se ele pular no seu primeiro Hez é game over, mano. Você deixa ele pra trás. Segundo é... Aí você puxa aqui. Aí você chuta. E o terceiro, eu acho que o terceiro é o menos usado. Tá ligado? Vou fazer duas vezes aqui pra vocês. Ó. Só lembrando que esse é bem curto. E, mano, eu espero ver vocês treinando e tudo mais. Ó. Terceiro e último, mano. Fica aqui comigo. Esse vídeo é curto. Vou falar bem abrasileirado mesmo. Passar a bola entre as pernas. Só pra lembrar vocês aqui, ó. 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 Puxou. Hez. Aí abre o quadril. Aí vai pra bandeja. Antes de cortar. Ó. Hez. Ó. Puxou. E eu tô fazendo pro lado direito, hein. Sou canhoto, pô. Vê. Ó. Hez. Mano. Hezitation. Parte 2. Treina essas três opções que vocês têm. Primeiro passo é olhar pra sexta. Segundo, abrir o leque. Fechou? Abre o leque. Antes de terminar esse vídeo, ó. Curte, comenta, deixa o seu like. Compartilha. E, mano. 2K22 voltamos, hein. Fé. Fé. Já treinamos aqui, ó. Tem que ir lá no ProRup lá. Tchau. Tchau.